Música 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 Isso é que é vida, tai Música 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 Ui... 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 Fantação. Ui... Repórter da Nação. Repórter da Nação. Fantação. 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 Ui... Fantação. Isso é que é vida, mano. Isso é que é vida, mano. Ui... Isso é que é vida, mano. Fantação. Fantação. Ui... 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 Fantação. 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 Trupa, 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 trupa. Trupa, 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 trupa. Mãe, tênis. Uno, isso é que é vida, pá. Uno, isso é que é vida, pá. Repórter da nação Isso é que é vida, pá Assumir Amor Fundo Fundo